também, que cada vez que a gente fala não é pra ofender aquela pessoa ou aquela doença ou aquela coisa a gente tem que saber entender as ironias das coisas, a brincadeira das coisas se eu não tivesse levado com bom humor a minha paralisia ela seria só tristeza e eu não vejo tristeza nela pra te falar a verdade, eu não sinto falta de andar eu sentiria falta de ser aceito se eu não fosse aceito como pessoa, e eu não fiz isso por causa da paralisia, eu fiz isso por causa da simpatia que a gente tem pessoal que a gente lida com essa simpatia independente de ser deficiente ou não você pode ser simpático, você pode ser aberto às coisas abrir para as pessoas chegarem e eu acho que as pessoas estão levando muito aquele negócio pra se como se ele fosse o centro do universo tem gente aqui que não sei o que o cara já pensa que é com ele, tem gente aqui não quer dizer que é comigo, você pode estar falando um monte de coisa que tem gente aqui, não é comigo e eu sempre falo até que a paralisia por exemplo é muito bem resolvida, mas eu entendo perfeitamente o caso de alguém que nasceu e teve paralisia dois anos depois, ou teve um problema congênito e cresceu com ele, então você tem um jeito de lidar com ele que é diferente da pessoa acidentada você até hoje dirige normal, tem sua vida normal, que Deus abençoe que seja eternamente assim o Mário tem uma vida que é assim Deus abençoe que seja eternamente assim mas se... se acontece aquele problema de amanhã mudar sua vida, amanhã você não anda mais, é muito difícil pra você assimilar isso, porque você vai virar outra pessoa. Igual por exemplo, uma pessoa que não nasce com deficiência visual, tá? Enxerga a vida inteira, depois perde a visão é pior do que quem nasceu. Eu tenho a impressão que pra ela aceitar é muito mais difícil, que a gente passou aquela aceitação, eu fui me entendendo como gente já desse jeito, ou seja quando eu me entendi como gente que não foi há muito tempo, eu já não andava né? Então, eu já me entendia assim, já compreendia a importância de andar ou não agora, a pessoa que vivia de uma certa é como se eu, a partir de amanhã, ficasse mais aleijado do que isso, entende? Hoje, eu sou deficiente, mas eu dirijo, eu tô adaptando uma moto lá em casa agora, eu comprei uma moto 300 cilindradas, daqui a um dia você vai vir andando com ela pra cima e pra baixo então, eu sou um deficiente diferente que conseguiu se adaptar desde... Você é um deficiente eficiente. E desde a infância eu consegui me adaptar com isso imagina se amanhã eu tenho um problema na coluna e não posso mais dirigir esse carro, essa moto pra mim, que já sou deficiente a minha vida ainda vai piorar eu tenho que passar por um novo processo A paralisia infantil o que que leva a isso? Alguma deficiência algum problema alguma ocorrência É o vírus É o vírus da poli Da poli, né? Da poli, isso Que hoje tem a vacina, a seib e tal Então, por exemplo, se você tivesse tomado a vacina quando era nenenzinho, qual é a idade que é pra tomar? A idade, acho que até os dois anos até um ano de idade já tem que ter tomado a primeira dose Se você tivesse tomado... E eu acho que são três doses Você tomou a primeira só? Não sei Não sei como é que foi o histórico Eu tive um histórico complicado que foi assim A minha mãe veio do interior pra Belo Horizonte já grávida e pra morar em Belo Horizonte ela veio de uma cidadezinha do interior desse tamanho com terceiro ano de grupo já pra assumir uma casa aqui toda mobiliada tudo já pronto meu pai fez tudo da noite pro dia pra poder estar pra ela Entende? Mas a casa já foi comprada assim em Belo Horizonte ela achou que ia ser no interior? Não Ela já tava morando na capital numa casa grande que já tinha que tomar Ela não tinha consciência de todas as outras coisas E logo depois ele morreu Então, quer dizer Ela não teve aquela instrução Ficou completamente perdida Não teve instrução das pessoas pra poder falar Talvez se eu tivesse nascido no sistema público tivesse uma informação até melhor Verdade, verdade Mas eu nasci num sistema particular Eu nasci numa clínica particular Então, talvez em clínica naquela época você não dava orientação total pra mãe Pode ser, pode ser Mesmo assim, eu nunca culpei ninguém porque muitos da minha idade eu tenho hoje 60 anos A grande maioria que olhar em 1960, 62, 65 muita gente hoje não tem paralisia por pura sorte É verdade Porque grande parte deles não foi vacinada Não foi vacinada É pura sorte não ter a paralisia Eu fui um dos sorteados pra ter A informação naquela época não corria tanta como foi Não Se fosse hoje eu acho que seria extremamente condenável Minha mãe até passou eu sempre falo isso com muito carinho por ela que eu e minha mãe nós nos amamos a gente se dá muito bem e eu acho que no começo ela passou muito por um processo de culpa de se achar talvez culpada por não ter vacinado mas quando pensa nesse processo de culpa eu sempre penso que tem um processo muito maior do que esse é o processo de você não saber mas quem não te informou você não sabe por quê né você às vezes não sabe de uma coisa porque alguém não te informou tinha que ter a obrigação dessa outra coisa pra informar e eu sempre tranquilizei ela no seguinte mãe andar nunca me faz falta eu aprendi a voar depois que eu aprendi a voar andar não fez falta nenhuma pô que show que show que bacana mas é verdade agora eu aprendi a voar com a mente com o coração pessoas eu acho que não tem quem não goste de mim se tiver também eu vou te dar um beijo e tem gente que gosta doidado e eu não consigo correr muito não então eu aceito pequeno príncipe é o pequeno príncipe agora o Caquinho olha só não leva o meu microfone pra casa não leva o meu microfone pra casa